Salve pessoal, amigas e amigos conectados aqui no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito do nosso quadro de maior audiência de cada quinta-feira, de cada semana aqui, nesse espaço feito para você que gosta da velocidade. Chegamos ao dia do Throwback Thursday, o nosso TBT. Então, deixe o seu like, ative as notificações, aperte o sininho aí do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar para receber todas as notificações do nosso conteúdo inédito. Maratone os episódios anteriores de TBT, a série Minis com História. Acompanhe nossas lives, nossas transmissões, nossos vídeos opinativos. Sobretudo, inscreva-se e participe do Clube de Membros para você poder ver primeiro, do que todos os usuários, esse vídeo que vai rodar agora que, claro, depois ficará à disposição de todo mundo. Gente, todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo ou quando a Fórmula 1 começou a dar uma ênfase às equipes, principalmente, na verdade. É ênfase à questão de ter dois carros e depois a FIA obrigou as equipes a fazerem dois carros por temporada. Às vezes algumas faziam um só. Mas quando parou aquela história de, ah, vamos colocar um terceiro carro, um carro extra e tal, que era muito comum até os anos 1980, dos anos 1990 para cá, praticamente todas as equipes tiveram, no mínimo, um piloto, no máximo dois. E é o que é permitido hoje na regra. Então, essa discussão sobre primeiro piloto, segundo piloto, ela sempre noteou o automobilismo. Que era onde fosse, em qualquer categoria, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, na Índia, enfim. Até essa questão de categoria de andurança, qual o carro que tem mais importância que o outro, enfim. Isso é absolutamente normal. E, logicamente, tem uma discussão muito grande, nos dias atuais, por conta da discrepância, por exemplo, entre o papel do Sérgio Pérez dentro da Red Bull. Estou só exemplificando um caso, tá? Poderia falar de muitos outros, mas vou falar do Pérez, porque, frequentemente, se compara o que o Verstappen fez na última temporada com o Pérez, onde a Red Bull venceu todas as corridas menos uma, e o Pérez ganhou duas etapas só, e o Verstappen estapeou a concorrência para chegar ao terceiro título consecutivo. Imaginem uma Fórmula 1 onde uma equipe foi campeã do mundo, nos anos 1970, onde o segundo piloto deste carro fez o deslumbrante total de zero ponto. Pois isso aconteceu. Isso aconteceu. E esse é o assunto do TBT dessa quinta-feira. O pior segundo piloto da história, provavelmente um dos pilotos que mais desiludiu no automobilismo em qualquer instância, em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque, olha, a categoria de base, ele foi um espetáculo, e chegou na categoria máxima, foi um fiasco. Eu falo do australiano Dave Walker, que ainda é vivo, completará 83 anos em junho de 2024. Dave Walker veio do seu país para o Reino Unido, que tinha corrido, em meados dos anos, 60 categorias locais na Austrália, e em 69, com 28 anos, foi tentar a sorte na Fórmula 4. E seu carro era o Lotto em 61, de motor Roubaix, e com ele ele ganhou o Campeonato Britânico de Fórmula 4 em 69. Uma das competições britânicas, inclusive tendo como rival, como rivais, na verdade, o Ricardo Oscar e o Luizinho Pereira Bueno. Eram rivais do Dave Walker nessa época da Fórmula 4. graduou-se para a Fórmula 3 em 1970, e dos três torneios existentes, o Shell Sport, o Lombank e o Forward Trust, o Walker ganhou um deles. Foi o primeiro título de relevância da carreira do Dave Walker. Em 71, ele ainda permaneceria com 30 anos de idade para disputar a Fórmula 3 inglesa, e ganhou, gente, de 32 corridas nos três campeonatos que se disputavam na época, ganhou 25. 25 provas. James Hunt era um dos rivais do Dave Walker e, já financiado por Lotto, Alexander Hesker, e ficava de queixo caído. Falava, como esse cara não está na Fórmula 1? E, logicamente, que havia uma necessidade de um piloto que falasse inglês na Lotus para a temporada de 72, porque Colin Chapman tinha contratado para 71 depois da morte do Joaquin Hint. Um sueco, Haley Wiesel, e um brasileiro, Emerson Fittipaldi. E ambos escantearam um outro britânico, o John Miles, que Colin Chapman não tinha a menor confiança nele. Mesmo assim, e o Miles britânico, aquela coisa toda, mesmo assim, mesmo o Dave Walker não sendo britânico, a Imperial Tobacco, que permaneceria com a equipe para a temporada de 72, com o patrocínio da John Player Special, saindo ao Goldleaf, a Imperial Tobacco exigiu um piloto de língua inglesa, o Wiesel caiu fora, o Emerson ficou, e o Dave Walker foi contratado. E aquela história, muita gente achava que o Dave Walker ia fazer na Fórmula 1 a mesma coisa que fez na Fórmula 3. O Emerson tinha feito uma campanha surreal na Fórmula 3 inglesa, inclusive no mesmo ano do título do Walker, de um dos títulos do Walker com Fórmula 4, o Emerson em meio período foi campeão inglês de Fórmula 3 e 69, ganhou seu primeiro grande prêmio no quarto GP, então, os especialistas já estavam, ah, porque o Dave Walker, pá, vai ter que ser, né, uma repetição do Emerson. Na primeira chance que o Dave Walker teve, no GP da Holanda de 71, ele treinou com o Lotus 72 Cosworth, Inclusive, ele ia ser um dos substitutos do Emerson que tinha fraturado costelas e o outro osso do corpo num acidente de trânsito quando ele mudava para a Suíça, foi um acidente, inclusive, que a Maria Helena perdeu a Andréia, que seria a primeira filha do casal Fittipaldi, isso está no livro de memórias do Emerson, o Emerson e ela capotaram num Ford Capri e quem salvou os dois foi o Javi Kronbach, o lendário jornalista Javi Kronbach, inclusive foi resgatar os dentes que a Maria Helena perdeu na capotagem, o Emerson com algumas fraturas não disputou o Jepenho Land em Zandvoort e para aquela oportunidade o Colin Chappan contratou o David Charlton que era um piloto da Fórmula 1 sul-africana, sim, havia uma, aliás, falaremos disso em futuros TBTs e o Dave Walker o Dave Walker bateu a Lotus Cosworth do Charlton e foi inscrito na Lotus Pratt & Whitney que o Emerson estreara na corrida dos campeões em Brands Hatch e era um antigo carro da Fórmula Indy onde morreu o Max Pense em 1968 e foram adaptados para virar carro de Fórmula 1 porque o regulamento não tinha uma interferência com relação a carros turbina, carros turbo, havia aquela coisa do 2 para 1, mas para a turbina de helicóptero movida a querosene, mas para a turbina de helicóptero movida a querosene não tinha uma regra que restringisse isso e o Dave Walker foi colocado nesse carro, largou o Dante pela última posição do grid e em cinco voltas o Dave Walker foi de vigésimo segundo eu não estou brincando foi de vigésimo segundo para décimo mas bateu na pista molhada acabou a prova do Dave Walker esse resultado meio que deu uma iludida na Lotus e foi o estupim para que a Imperial Tobacco exigisse sua contratação para 72 e até que o começo do Walker dá uma iludida porque ele participa de uma prova extracampeonato aqui no Brasil e termina em quinto mas era uma prova de apenas 12 carros lá dentro e as performances do Dave Walker começaram a ser duramente criticadas embora ele tenha feito até corridas razoáveis como por exemplo na África do Sul e na Espanha mas em ambas acabou a gasolina do carro Peter Walker que era o chefe da Lotus era o braço direito do College Chapa nessa época se queixava do Dave Walker porque segundo o próprio Pete ele não tinha suavidade para guiar um carro de corrida tão potente quanto o Fórmula 1 e se comportava de forma exasperada como no tempo da Fórmula 3 e o Dave não tinha a menor pretensão de aprender com o Emerson então a curva de aprendizado do Dave Walker era muito lenta muito lerda e a péssima forma física do piloto também era posta em dúvida era questionada e o Dave Walker era o tipo do piloto que não colaborava muito com resultados a melhor posição de largada dele foi um 12º lugar para vocês terem uma ideia e em várias provas o Emerson encontrou o Walker como retardatário e o Walker não colaborava com o Emerson inclusive em Brands Hatch quando o Emerson vence de forma difícil inclusive o GP da Grã-Bretanha o Dave Walker exaspera o Emerson a ponto de o Emerson ter que ficar mostrando o punho para o Dave Walker entender que ele tinha que dar ultrapassagem para o Fittipaldi e foi um piloto que nada agregou ao Job Player Special Team Lotus durante o ano de 72 embora até tenha melhorado algumas performances ao longo do ano mas depois do GP da Áustria o Colin Chappan descobriu que o Dave Walker tinha feito um teste de Fórmula 2 com outra escuderia porque ele tinha um contrato de exclusividade com a Lotus poderia ter andado com o Texaco Star o Lotus 74 que Colin projetara para o Campeonato de 73 mas preferiu fazer um outro treino e aí o Colin em represália tirou-lhe o carro em duas das três provas finais e chamou o Wiesel de volta para o GP do Canadá porque na Itália onde o Sueco seria inscrito o caminhão da Lotus capotou no caminho para o Autódromo de Monza e a sorte que a Lotus tinha um caminhão com equipamentos extras na fronteira com a França e foi esse caminhão que salvou o Emerson Fittipaldi porque toda a regulagem estava no carro titular passou para o carro reserva que estava lá na fronteira França Itália o Colin previa isso por conta dos problemas decorrentes saindo das mortes do Von Trips em 61 onde ele respondia processo porque o Clark foi um dos envolvidos naquela colisão e principalmente a morte do Yoke Hint em 70 tanto que em 71 quando corre o Lotus Turbina em Monza com o Emerson em preto e dourado não era John Plays Pass ou Team Lotus era World Wide Racing uma equipe fantasia e nessa prova o Emerson foi campeão mundial então correu sozinho a Lotus levou o título mundial de construtores também do Grande Prêmio da Itália o Wiesel entrou no lugar do Dave Walker no GP do Canadá e o Walker voltou para fazer uma última aparição em Glenn como terceiro piloto da Lotus e claro o conjunto da obra que resultou em zero ponto para a Dave Walker zero num ano em que Emerson Fittpot foi campeão do mundo e a Lotus foi campeão mundial de construtores com todos os pontos conquistados pelo piloto brasileiro não deram a menor hipótese ao australiano de reivindicar ser recontratado pela Lotus para o campeonato de 73 logicamente que Collin Chapman foi procurar entre as alternativas disponíveis a melhor delas que foi o sueco Rony Peterson e com ele apesar de ter errado na questão da preferência de piloto que aí foi o grande erro do Collin com o Emerson como seu piloto a Lotus foi campeão mundial de construtores de novo em 1973 com os pontos somados com dois pilotos de um nível muito alto um vice campeão do mundo e o outro que terminou o campeonato em terceiro lugar apesar da morte do François Severe que era um dos pilotos com quem o Rony brigava por essa posição da tabela de pontos do campeonato mundial de Fórmula 1 e aí o Dave Walker busca o recomeço de sua carreira na Fórmula 2 assina pra andar de GRD e aí sofre dois acidentes dois acidentes diferentes num ele fratura uma perna no outro ele fratura um braço e aí praticamente decretado o fim da carreira do piloto australiano ele ainda tentaria o retorno à Fórmula 1 em 1975 pra quem não sabe aí alguém mais atento mais avisado pô Rodrigo mas ele não aparece em nenhum GRD em 1975 e é verdade ele não aparece em nenhum GRD em 1975 mas um construtor japonês chamado Mack que lançaram um carro no ano anterior com o Holden Gunley e que o Holden Gunley acidentaram nos treinos pro GP da Alemanha no Umbro Green refizeram o carro pra 1975 e a intenção da Mack em Engineering era fazer algumas provas e para alguns desses eventos Bélgica e Suécia se não me engano o Dave Walker chegou a ser cogitado mas o carro não ficou pronto para essas provas e quando ficou pronto o Dave Walker já tinha posto um ponto final na sua carreira de piloto internacional foi a gota d'água e assim em 1975 com 34 anos o Dave Walker resolveu se aposentar do automobilismo agora vejam vocês como acabou a carreira desse piloto ele ganhou 25 provas num único ano de Fórmula 3 não é recorde de um campeonato porque eram 3 torneios de Fórmula 3 mas em 32 provas de 3 torneios o Dave Walker ganhou 25 delas e o cara chegar a Fórmula 1 e não fazer ponto algum na Lotus uma das principais equipes da época que tinha Tihel Ferrari McLaren e Brabham como concorrentes a match era uma equipe de segundo escalão como era a BRM e o cara não fazer ponto como Lauda não fez porque também era piloto pagante na época Hamilton Marco que sofreu até um acidente que deixou cego de um olho Alex Soler Roig e tantos outros o Dave Walker se igualou Pescarolo também não foi bem naquele ano o Dave Walker se igualou aos piores pilotos do grid com o carro do campeão mundial ou seja não dá pra mensurar o quanto a campanha do Dave Walker foi ruim e ele criticava a equipe porque dizia que o Emerson tinha privilégios mas privilégios que o Emerson conquistou por ser muito melhor que o Dave Walker muito mais comprometido muito mais sério principalmente saber entender guiar um carro de formão coisa que o Dave Walker nunca soube fazer por isso que a equipe o criticava a sua péssima forma física também era criticada a sua ausência era criticada a sua ausência de resultados também era criticada e como efeito o Dave Walker nunca mais teve uma segunda chance a altura pra tentar acalar a boca dos críticos na Fórmula 1 pois é Dave Walker o pior segundo piloto da história foi o tema do nosso TBT dessa quinta-feira gostaram? na próxima quinta tem muito mais aqui no Amigo Por Hora com o Rodrigo Mantar espero vocês até a próxima amanhã Nines com História aqui no canal segunda-feira ao vivo resenha do GP da Austrália com o meu confrade Fred Sabino valeu tchau um abraço treinando o tchau tchau é tchau 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 tchau